Boa tarde. Um balde de água fria. É assim que Miguel Alpequerque define numa frase a proposta do Orçamento do Estado para 2025 que prevê a transferência de menos 33 milhões de euros para Amadar em comparação com 2024. Em reação ao documento entregue ontem pelo Ministro das Finanças na Assembleia da República, o Presidente do Governo Regional diz mesmo que está um pouco chateado com esta conversa. Eu acho que neste momento, estamos a falar neste momento, é um balde de água fria. E é um balde de água fria porquê? Porque algumas das principais reivindicações da região, neste momento, não estão contempladas. Do meu ponto de vista, vamos aguardar para que uma expectativa e que isso fique resolvido na especialidade, sendo certo que a orientação de voto dos nossos votos vai depender, obviamente, daquilo que for consagrado. A expectativa é que houvesse, já nesta fase inicial do Orçamento, alguma abertura e alguma orientação no sentido de estas questões. São questões cruciais para a região autónoma da Amadar. Esta está a resolver. Neste momento é um balde de água fria. Tenho que dizer que estou um pouco chateado com esta conversa. Mas vamos tentar resolver. Vou falar com o Primeiro-Ministro. Já falei com o Ministro das Finanças. E agora vamos aguardar para ver como é que vamos resolver esta questão. Questão que poderá ser amenizada, espera Miguel Albuquerque, no debate da especialidade. Tudo leva a crer que na especialidade haverá alterações. Portanto, neste momento nem quero especular. Quero apenas dizer que este primeiro embate foi um embate extremamente negativo do ponto de vista daquilo que é o posicionamento político do Partido PSD e do Ministério das Finanças relativamente àquilo que são as justas reivindicações da região autónoma da Amadar. Segunda questão. Eu sempre disse. Primeiro está Amadar e depois está o PSD. Primeiro está o compromisso com os madeirenses. Depois está o Partido PSD. Mas não garanto tanto o voto a favor dos deputados? Eu não garanto nada porque neste momento nós temos um quadro de negociação à nossa frente. Miguel Albuquerque a não garantir para já o voto a favor dos três deputados do PSD Madeira na proposta do Orçamento do Estado para 2025. O documento, que ainda não tem aprovação garantida na Assembleia da República, prevê a transferência de 279 milhões de euros para a Madeira, o que representa, como já fizemos referência, um decréscimo superior a 33 milhões de euros face ao Orçamento do Estado de 2024. Em reação, o Secretário Regional das Finanças, Rogério Gouveia, também se mostrou desagradado com a proposta. Muito resumidamente, é uma proposta de Orçamento que fica substancialmente aquém daquelas que eram as expectativas do Governo Regional e depositemos enormes esperanças que, em sede especialidade, esta proposta venha a ser substancialmente melhorada, nomeadamente com a inclusão de matérias que para a região são extremamente importantes. Segundo o Governante, o Orçamento do Estado ignora várias reivindicações importantes para a região que passou a enumerar. É o caso da prorrogação do regime da Zona Franca e a resolução dos dossiers financeiros que estão pendentes com a República há vários anos, com o pagamento das dívidas que neste momento estão em aberto, como já falamos, do regime dos subsistemas, que são já cerca de 64 milhões de euros, e mais os 15,9 milhões de euros de impostos de anos anteriores que continuam por entregar à região. Por outro lado, a proposta do Orçamento para 2025 inscreve uma dotação a rondar os 30 milhões de euros para a Madeira durante o próximo ano, considerando a trans-anual canalizada para a obra de construção do novo hospital, o que faz subir a dotação global para os 310 milhões de euros neste Fundo de Coesão Nacional. Em reação ontem à noite, no telejornal da RTP Madeira, o deputado eleito pelo PSD à Assembleia da República, Pedro Coelho, fez uma avaliação positiva a esta proposta de Orçamento, mas não deixou de alinhar nas preocupações já manifestadas por Rogério Gouveia e Miguel Albuquerque. O Orçamento é amigo das famílias, é amigo das empresas, há atualizações nos escalões do IRS, haverá mais liquidez, há um Orçamento amigo dos jovens, com a questão do IRS jovem, com a isenção de IMT e de imposto de selo na aquisição da primeira apeteção, com uma garantia do Estado. Há uma diminuição da dívida pública, há um crescimento previsto de 2,1%, mas também é verdade que algumas questões que a Madeira tem suscitado nos últimos tempos ainda não foram calculadas neste Orçamento, sendo que temos na especialidade para fazer algumas correções na minha ótica. Por sua vez, Miguel Iglesias, deputado eleito pelo PS Madeira à Assembleia da República, não acredita que os assuntos pendentes sejam resolvidos em sede de especialidade. Estamos a falar de medidas de dezenas de milhões de euros que, se a partir do Governo Nacional da Madeira, da mesma cor política do Governo da República, não conseguiu que já estivessem nesta proposta inicial do Orçamento, mas alguém acredita que vão ser aprovadas na especialidade. O último Orçamento de Estado, aprovado pelo Governo do PS, transferia mais 100 milhões de euros para a Madeira. O primeiro Orçamento de Estado de um Governo do PSD, transferia menos de 33 milhões de euros para a Madeira. Como nós ouvimos falar das dívidas dos subestemas de saúde, zero. Ninguém acredita que em especialidade será possível resolver, se não foi agora nesta proposta inicial. As ligações magnítimas, as ligações férias, inclusivamente a questão da Zona Franca da Madeira, uma das grandes bandeiras do PSD em Madeira, ninguém ouviu falar. A primeira votação da proposta orçamental na Generalidade está agendada para 31 de Outubro. O Porto Santo poderá ser a base de um segundo helicóptero afeto ao Serviço Regional de Proteção Civil. Em virtude da falta de espaço nas instalações sediadas na Cancela, António Nunes avança com a hipótese de estacionar um segundo meio aéreo de combate a incêndios na Ilha Dourada. Será um problema bom que, se calhar, nós vamos ter que resolver. Porque, realmente, e como é do conhecimento de toda a gente, o heliporto da Cancela só comportam um meio aéreo e um meio aéreo médio, como nós temos. Mas isso serão soluções que, se calhar, poderão passar por o posicionamento desse segundo helicóptero, se vier, num outro local qualquer. Porto Santo, por que não? Se for um helicóptero pesado, que possa fazer o movimento para aqui, porque depois ele vai-se reabastecer nos poços que nós temos, nos tanques que nós aqui temos, naqueles que forem possíveis reabastecer, porque isso também é uma outra questão que tem que ser colocada em cima da mesa. Se nós tivermos um helicóptero pesado, que não vai buscar mil litros e vai custar 3 ou 4 mil litros, se os tanques que nós temos têm ou não têm capacidade, vão-se reabastecer. É evidente que existem tanques com essa capacidade, mas não serão tantos como se existem para este helicóptero médio que nós temos neste momento. Numa fase em que se discute a viabilidade ou não de posicionar um segundo helicóptero pesado na Madeira, o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, a colocar em causa também o próprio abastecimento dos aparelhos. Por outro lado, também assume que, no caso de condições climatéricas adversas, um segundo meio aéreo pesado não iria conseguir operar. Em determinadas alturas, termos dois é melhor do que ter um. Mas se um não puder voar, o outro também não vai poder voar. Isto é uma situação que nós também já mencionámos uma série de vezes, já foi referida em diversos fóruns, e o que é um facto é que é uma verdade de lá para alice. Se um não puder voar, o outro também não vai poder voar. Por isso, nós temos dois. Quando temos um evento em que eles possam participar, é um facto que será uma mais-valia. Mas se um não puder voar, o outro também não vai poder voar, e por isso nós vamos ficar numa situação exatamente igual àquela que tivemos em agosto, no início daquele período de agosto, onde o helicóptero não podia fazer mais porque não havia condições atmosféricas para tal. E se tivéssemos dois, eram dois helicópteros que iam estar parados e não um. António Nunes assume que, caso o Estado coloque na região um segundo meio aéreo, a Proteção Civil irá aceitar. É uma questão que está a ser ponderada a nível nacional. Isto já foi mais do que uma vez referido aqui. É evidente que se nos derem outro helicóptero, nós vamos aceitá-lo. Só que, como o Governo tem vindo a manifestar, já se manifestou diversas vezes, isto tem cargos significativos em termos orçamentais e que necessitamos de arranjar uma forma de solucionar esse problema, porque não é só termos um helicóptero necessário sustentá-lo. Um segundo helicóptero que seria, em todo o caso, financiado pelo Governo da República, tal como aquele que já opera na região. Eu sei que o Governo Regional da Madeira tem manifestado isso junto do Governo Nacional. É a necessidade, inclusive, é de este meio aéreo que aqui está, fazendo-lhe parte do combate aos incêndios em Portugal, que este helicóptero também seja pago pelo Orçamento Nacional. Mas, para já, não há indicação de que o financiamento dos helicópteros estará contemplado no Orçamento do Estado para 2025. Isso não sei se não está escrito de uma forma clara ou se de uma forma subrepetícia, vamos chamar assim, sem estar aqui a querer utilizar um termo depreciativo, se ele possa vir a estar, porque a Madeira faz parte de Portugal. E assim sendo, se calhar, é uma questão de, ocasionalmente, ou num determinado período do tempo, ou permanentemente, depende da avaliação que venha a ser feita, que tenhamos aqui um segundo meio aéreo que nos possa auxiliar numa situação de uma crise mais complexa. Declarações de António Nunes, que substituiu o Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Proteção Civil, à margem da sessão de abertura das Jornadas da Cruz Vermelha, que decorrem em São Martinho, no Funchal. No desporto, o treinador do Marítimo, Jorge Silas, fez há instantes a antevisão ao encontro de domingo, diante o académico de Viseu. O técnico dos Verde Rubros, não espera outro resultado que não, a vitória. A nossa intenção e a nossa ambição é manter este registro positivo, manter esta tendência de evolução também, tanto a nível de jogo como a nível de resultado, e, portanto, passa também por tentarmos ir a Viseu ganhar, sabendo que o Viseu tem uma equipa forte, que luta e tem como objetivo a subida de visão. Mas nós temos sempre como objetivo ganhar todos os jogos em todo o lado, portanto, o Viseu não será diferente para nós, respeitando o adversário, sabendo que o adversário tem as suas qualidades, mas a nossa missão é essa, é continuar com este crescimento e ganhar o jogo. Muitas têm sido as caixas dos adeptos maritimistas, em virtude da qualidade de jogo apresentada em campo. Jorge Selas lembrou a este propósito que o marítimo não é o Manchester City nem o Barcelona. Há muita gente que fala que fala que fala, mas se vocês forem ver, as equipas que subiram ano passado não jogavam assim tanta. Não pensem que era o City nem que era o Barcelona. Nós temos que jogar porque é assim que acreditamos que podemos manter um crescimento constante. mas não me venham agora a dizer que todas as equipas que sobem, que as equipas estão lá em cima, que jogam um futebol super positivo e super atrativo. As minhas vão jogar e a nossa vai jogar, mas não me venham com essa história, porque eu conheço todas as equipas da 2ª Liga. Isso é como é que elas estão lá também. Portanto, não vamos agora pensar que, aí, agora todas as equipas jogam muito e o marítimo não joga. Não, calma, não é bem assim. O marítimo vai jogar. Eu preciso do meu tempo, mas o marítimo vai jogar. E vai competir em todo o lado. Isso não garante-me. Nós não vamos ser goleados. Nós vamos competir em todo o lado. Claro que depois temos que juntar, porque nós acreditamos que é assim que podemos manter um nível constante. Acreditamos que é jogar bem. Agora, precisamos do nosso tempo também. Claro que precisamos do nosso tempo. Porque os jogadores também precisam de se adaptar às nossas ideias. Claro que precisam de se adaptar às nossas ideias. E nós a eles também. Porque nós também nos adaptamos. E estamos-nos a adaptar a eles também. Mas tudo demora o seu tempo. O académico de Viseu Marítimo que está marcado para este domingo às três e meia da tarde no estádio do Fonteilu. Partida que conta com transmissão televisiva na Sport TV 1. Entre os dias 4 a 10 de outubro ocorreram um total de 64 acidentes de viação na Madara. Segundo o último comunicado do Balanço à Sinistralidade Rodoviária emitido pela Polícia de Segurança Pública 16 condutores foram também detidos nas estradas da região. 10 foram apanhados a conduzir sob o efeito de álcool e 6 sem habilitação legal. Música 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 Música